Respeito muito minhas lágrimas Mas ainda mais minha rezada Escrevo assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Dona das divinas tetas Derrama o leite bom na minha cara E o leite bom na cara das minhas carretas Se é removida madrilenha Também te mata Barcelona Na boi, o pino, pipa ou pãs Ficaços, móveis e bolondas Pai, onde, presente, pente Rio e velhice, horizonte Pai, onde, presente, pente Rio e velhice, você Vaca profana, põe teus cornos Pai, onde, presente, põe teus cornos Pai, onde, presente, põe teus cornos Quero que pinte o amor betonha Escreva o underpin da luz Como pintive em tela viva Perto de uma longe da cruz Mas em composição cubista Meu mundo, pelo ano de você Vaca de assombrança espeta Tem um sombado, roupa, minha falta E o resíduo de as almas dos caretas Sou timido, espalha, fatoso Torre traçada por Gaudi São Paulo é como o mundo todo No mundo um grande amor perdido Caretas de Paris e do Ior Sem mágoas estamos aí Caretas de Paris e do Ior Sem mágoas estamos aí Ei, dona das divinas tetas Teu leite toda em minha alma Nada de leite mal para os caretas Mas eu também sei ser careta De perto ninguém é normal Às vezes segue em linha reta A vida que é meu bem, meu mal No mais as ramblas do planeta Hoje já tá dentro de um passo esclau No mais as ramblas do planeta Hoje já tá dentro de um passo Ei, 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 ei Deus já são plantas pretas Portas de leite vão na minha cara Chupado, beijo bom, sobre os caretas 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 Aaaaaah